Não, pô, agora tem que ser ritmado, né, pô, não é mexendo peito um doido aí, não. Moonwalk, Moonwalk. Moonwalk, Moonwalk, Moonwalk. Não, pô, Moonwalk é pra trás, bota ela aqui. Bota ela aqui na frente, bota aqui na frente. Estabiliza, estabiliza. Bota aqui seu jogo, bota aqui seu jogo. Vai, Moonwalk agora, pra trás, vai. Ai, com o ciclo que tem, a música. Conseguiu. Foi papo. Não conseguiu. A música conseguiu. Foi papo. Foi papo. Foi papo. É, a minha imagem. Vai, vai, vai. A baradinha, pô, no pé, pô, no pé, vai. É, é, é. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai.